E aí galera que assiste o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês como é que funciona um pouquinho do processo de imigração nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta como é que faz, o que eu tenho que responder. Eu vou explicar agora um pouquinho de como é esse processo, porque eu tenho muitos amigos e tem até parte da família que tá lá agora e tem sempre essa dúvida de como é que tem que se comportar no momento da imigração. E mais do que isso, eu vou falar também sobre os quiosques de controle automático do seu passaporte. São alguns quiosques, algumas maquininhas que fazem o processo automatizado e já tem algum tempo que você pode usar nos principais aeroportos dos Estados Unidos. Quer saber mais então? Então é só esperar depois da vinheta. Você já tá lá no avião, prontinho pra chegar nos Estados Unidos e ainda tá com um pouco de medo, tem um friozinho na barriga ali de como é que tem que fazer no processo de imigração, né? Sempre dá esse friozinho mesmo na barriga, mas não se preocupa, você não tá fazendo nada de errado, você não tá devendo nada pra ninguém, então não tem com o que se preocupar. É todo um processo que eles fazem realmente assim, às vezes são mais grosseiros, às vezes são mais bravos, mas nem todo mundo é assim não. Faz parte da política de controle dos Estados Unidos pra evitar justamente que pessoas entrem ilegalmente ou portando alguma coisa ilegal e é lógico que não é o seu caso. Até porque não faz isso não, que não vale a pena, né? Vamos lá visitar os Estados Unidos e curtir muito do que eles têm pra oferecer pra gente que é turista, pra gente que é viajante. Primeiro de tudo, você recebe ainda no voo um formulário azulzinho, que é o formulário 6059B. É um formulário que você vai ter que preencher ali todas as informações com seu nome, número do passaporte, onde é que você vai ficar nos Estados Unidos, quanto tempo você vai passar nos Estados Unidos, quanto de dinheiro você tá levando. E além disso, vai ter que responder algumas perguntinhas que logicamente você vai botar tudo não. Ele pergunta se você tá levando arma de fogo, se você tá levando objetos cortantes, produtos inflamáveis. Aí é só colocar tudo não e no final assinar. Você fica com esse papelzinho e apresenta pro oficial de imigração lá na fila. Só lembrando que a partir do momento que você desembarca e tá ali a caminho da fila ali, do processo de imigração e da alfândega, você não pode mais brincar, não tem nada dessa de ficar fazendo brincadeirinha no celular, desliga o celular, nada de tirar foto também e tá achando bonito. Aquilo ali não é um ponto turístico, não é o momento pra brincar. É só ficar tranquilo, na sua, calmo, sereno, enfrentar a fila e responder todas as perguntas que o oficial vai fazer pra você. Normalmente ele pergunta qual é o propósito da sua viagem, pergunta quanto dinheiro você tem, onde é que você vai ficar, quantos dias aproximadamente você vai ficar nos Estados Unidos. E pode ser ainda que ele pergunte se você tem ali a reserva dos hotéis. Então já leva tudo impresso, provavelmente eles não vão pedir. Mas pra garantir, imprime tudo, as reservas do seu hotel, dos passeios, do aluguel de carro, já deixa tudo numa pastinha organizado pra você mostrar caso ele pergunte. Não chega mostrando tudo não, espera, só responda o que o oficial perguntar. E na sequência ele vai pedir pra você botar o dedão, pra identificar o dedão lá, pra registrar a sua digital do dedão e também os quatro dedos. Fica ligado que ele vai falar mais ou menos por aí. Se você não sabe muito inglês, não se preocupa, que eles são sempre tranquilos nessa hora. Se você sentir muita necessidade de ter que responder uma coisa e não souber, pergunta se algum oficial fala espanhol e isso pode te ajudar também. E tem até oficiais que falam português. Pode facilitar a sua vida. Mas nunca precisa não. Lembra disso. Você não tá devendo nada pra ninguém, você não tem nenhum problema pra entrar no país, então é só manter a calma e responder tudo que eles perguntam da forma mais serena possível. Ah, e tem outro detalhe legal pra você que vai desembarcar nos Estados Unidos. Desde 2015, aproximadamente, ele já tem feito um trabalho do controle automatizado de passaporte. Passaporte é o famoso APC. Vai treinando seu inglês, que eu tô treinando aqui também, pra poder falar pra vocês. Esse processo automatizado de controle de migração nada mais é que um quiosque, que uma maquininha onde você vai inserir todos os dados que deveriam estar no seu cartão 6059B. O cartãozinho azul que você recebe ainda em voo. Se você for nessas máquinas, nesses quiosques, você não precisa preencher esse cartão. Você vai colocar todas as respostas na maquininha. É como a maquininha de banco, sabe? A maquininha de saque de banco. Você vai ter todas as informações e lá vai digitando, colocando cada uma das respostas. E aí no final é emitido um recibo. É uma folhinha, parece um extrato de banco. Tá saindo lá com todos os dados e aí tem um detalhezinho bem importante. Você não deixa de passar na imigração por fazer esse controle automatizado do passaporte, não. Não é passou pela maquininha, já sai andando, já tá no país, tá tudo certo assim, não. Não é bem assim. Você pode fazer todo o processo na maquininha e aí vai sair esse recibo, esse papelzinho que você apresenta lá para um oficial. Ele vai te indicar a fila que você tem que ir. Se esse papelzinho, se esse extrato tiver tudo ok, se as respostas foram todas ok e o sistema identificou que o seu passaporte, o seu visto tá tudo ok, eles vão te destinar para uma fila especial que é muito mais rápido mesmo. Eles só vão praticamente carimbar o seu passaporte e aí você parte lá para pegar a sua mala. Mas pode acontecer também desse recibo sair com um X, um grande X nesse papel. E aí você também vai entregar por oficial, ele vai te indicar uma outra fila que é praticamente a fila que todo mundo lá pegou para fazer o processo de imigração. Acontece com muita gente mesmo, assim, coloca todos os dados na maquininha, vai no quiosque e aí sai esse grande X lá. Não se preocupa, não tem nada de errado. É só um processo de triagem que eles fazem. E aí a minha dica é que você já também tenha o papelzinho azul, o formulário 659B já preenchido. Porque se saiu com esse X na maquininha lá no quiosque, você já tem o papelzinho impresso que você vai botar na frente do seu passaporte e apresentar na fila normal que eles te indicarem. Tem sempre um oficial que vai indicar qual fila você tem que ir. E aí outro lembrete importantíssimo. Se você está em família, todo mundo tem o mesmo sobrenome, coloca um sobrenome. Todas as pessoas que estão ali nesse formulário e aí vocês vão juntos para o policial. Não precisa ir separadamente, já que vocês têm o mesmo sobrenome. Se não tiver o mesmo sobrenome, aí sim você pode ir, deve ir separadamente, esperar ser chamado para ir até o policial. E aí ele faz todo o processo com você. Esses quiosques, essas maquininhas agilizaram muito realmente o processo de migração. Diminuíram muito ali as filas. Mas ó, não é para todo mundo. Não é qualquer pessoa que pode usar esse quiosque de controle automático do passaporte. Ele só vale para algumas pessoas específicas aí, cidadãos americanos, quem tem cidadania. Vale também para canadenses, para alguns passaportes da Europa. E só vale mesmo para você que é brasileiro e já visitou os Estados Unidos pelo menos uma vez a partir de 2008. Esse é um detalhe. O outro é que você precisa ter o visto americano B1, B2 ou D, D de dado. B de bola 1, B de bola 2 ou D de dado. O visto B1, B2 é concedido para você que vai ali para fazer negócios ou que vai como turista. É o B1 e o B2 são sempre aí praticamente concedidos simultaneamente. Você ganha lá o visto na embaixada B1, B2 e aí pode ir como turista ou um viajante a negócios. E o visto D de dado é para você que é tripulante de alguma culpa aérea ou também de algum navio, de alguma embarcação e vai fazer o serviço lá nos Estados Unidos, como por exemplo, trabalhando em um cruzeiro. Vai que você consegue então usar esse quiosque do processo automático, do controle automático de passaporte. Aí já ganha tempo, né? Porque normalmente as filas são gigantescas. Chegam muitos voos simultâneos e às vezes você passa aí uma hora, duas horas. Eu já passei duas horas e meia numa fila para chegar nesse processo lá de migração e entrar no país. Aí passou pelo quiosque, está tudo carimbado, você vai lá, pega a sua mala e aí você pode sair tranquilamente. Só lembra que muitos oficiais podem pedir para você abrir uma mala ali. Às vezes eles têm alguma desconfiança, estão olhando ali meio desconfiados, não se preocupa não. Pode ser que eles peçam para você abrir a sua mala. Então a dica também é você colocar alguma fitinha, alguma identificação que mostre que essa mala é sua. Compra uma tag daquelas, coloca seu nome, endereço. Pode ser bem útil, inclusive em caso de extravio de bagagem. Pegou sua mala? Se alguém pedir para você abrir, abre tranquilo, mostra aí, coloca tudo de volta, não vai ter problema. Lembra disso, só ficar calmo, tranquilo. Você não está devendo nada para ninguém, você só quer curtir mesmo a sua viagem pelos Estados Unidos. Já passou por alguma experiência como essa? Já passou pelo quiosque aí em algum aeroporto dos Estados Unidos? Coloca aqui nos comentários a sua experiência. Vale a pena compartilhar com mais gente, porque eu tenho certeza que você já passou por alguma história indo para os Estados Unidos. Se não passou, não tem problema não. Conta aí qualquer história que você já passou em processos de imigração pelo mundo. Eu quero saber a sua história. Conta aí nos comentários então. Gostou do vídeo de hoje? Curtiu aí essa dica de prata e conheceu um pouquinho mais do processo de imigração nos Estados Unidos? Então já sabe, né? Deixa aí o seu joinha aí embaixo. Se quiser, compartilhe o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Muitas vezes você está vendo aqui, eu estou compartilhando lá no Instagram, no Facebook e está se esquecendo de se inscrever no canal. Inscreva-se então para acompanhar todos os vídeos que eu faço. Você sempre fica sabendo quando eu posto um vídeo. Na verdade, eu posto todo dia. Mas se inscreve aqui no canal então agora para acompanhar muito mais de perto o que eu tenho de conteúdo para compartilhar com você sobre It, Travel, Smile. Te espero amanhã então em mais um vídeo, mais uma experiência. Até já!